e aí e aí e aí e aí o botumbash é lar o eixo o eixo o eixo o rei mora no centro da terra eixo o rei mora no centro da terra aonde a lua não clareia aonde o sol não ilumina mas é o diabo que lá domina eixo o rei mora no centro da terra eixo o rei mora no centro da terra aonde a lua não clareia aonde o sol não ilumina mas é o diabo que lá domina seu lucifer me defende dos perigos seu lucifer me esconde dos meus inimigos seu lucifer eixo o rei eixo o rei eixo o rei eixo o rei mora no centro da terra eixo o rei mora no centro da terra eixo o rei aonde a lua não clareia eixo o rei fará no centro da terra eixo o rei 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 Boa chupa